Olá, hoje é dia 10 de setembro de 2015, está na Jornal da Tarde, com as principais notícias do dia. Alckmin anuncia a fim das obras de transposição de água para o Alto Tietê. Maranhão critica opositores durante a inauguração de UBS. Cida Santos Agropenho e pode sair candidata a vereador em Rio Grande. E a previsão do tempo para amanhã. Tudo isso, em instantes. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, governo do estado de São Paulo. Obras de transposição terminam este mês em Rio Grande da Serra. A obra realizada pela Sabesp para ligar os sistemas Rio Grande e Alto Tietê está 90% concluída. Em vistoria às obras de interligação, que vai transferir água de uma represa para outra, aumentando a produção no Alto Tietê, o governador Geraldo Alckmin disse que a obra está a todo vapor e deverá ser concluída até o final deste mês. O mandatário do estado esteve em Rio Grande da Serra e, longe da imprensa e da população, não comentou as constantes manifestações contrárias às obras. A principal característica do empreendimento é diminuir o uso do sistema cantareira. A interligação de 4 mil litros por segundo de água que serão transferidos ao longo de 11 quilômetros de tubulações será feita através de bombeamentos em regiões para abastecer o sistema cantareira para ser atendida cidades ligadas ao sistema do Alto Tietê. Prefeito de Rio Grande da Serra, qual é a presença de opositores em eventos positivos da Prefeitura? O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, usou do discurso de inauguração da UBS da Vila São João para criticar adversários que usam a tribuna para falar mal do governo e, segundo o prefeito, para falar coisa ruim sobre a cidade. A fala de Maranhão tinha endereço certo. O vereador Edivaldo Guerra, pré-candidato a prefeito, e o vereador petista Benedito Araújo. A gente vê alguns políticos que fazem aí uma lambança tremenda de sair pela cidade vendo coisa feia e, muitas vezes, não está nessa conquista, não está aqui junto com nós. As pessoas que aqui estão, que eu vejo, são vereadores de foto que estão se importando com a cidade. Cida Santos é a mais nova filiada do PEM, em Rio Grande da Serra. Cida Santos é a mais nova integrante do Partido Ecológico Nacional, o PEM, de Rio Grande da Serra. A ex-candidata e vice-prefeita na chapa do petista Claudinho da Geladeira, em 2014, agora segue com o Tucano na cidade. Cida Santos já havia anunciado seu apoio à reeleição do prefeito Gabriel Maranhão, do PSDB, e agora oficializa esse apoio se filiando ao PEM e, possivelmente, sua participação como candidata e vereadora nas eleições municipais do próximo ano. Amanhã, em Ribeirão Perismal, Rio Grande da Serra, a previsão é de tempos chuvosos durante o dia e a noite. Como em média de 16 e máxima de 20 graus em Rio Grande da Serra, mínima de 17 e máxima de 20 graus em Ribeirão Perismalá. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho